Salve, salve Mistura Fina! Hoje é sexta-feira! Olha, e eu estou aqui na Serra de Santa Cruz, aqui nesse mirante mais famoso de Pará de Minas, abençoado pela nossa estátua aqui do Cristo Redentor, esse monumento histórico e tombado do município de Pará de Minas, trazendo grandes novidades. Olha, amanhã acontece a inauguração dessas melhorias realizadas aqui no nosso mirante, no Cristo Redentor, que foi feita aí com muito capricho e você vai ter uma ideia do que é isso. Essas melhorias, vocês estão conferindo aí, a instalação de guarda-corpos com corrimão, a execução de tótens em concreto armado aqui na escadaria do Cristo Redentor de Pará de Minas. Pois é, Maurício Azevedo, estou aqui, né, estreando e anunciando que, a partir de agora, no Mistura Fina, a gente vai participar, sempre trazendo uma entrevista legal com pessoas famosas, pessoas interessantes, pessoas diferentes, sempre um assunto que vai chamar a sua atenção com certeza, tá bom? Então, um abraço pessoal do Mistura Fina e eu estou me sentindo bem-vindo. Falou, Maurício! Então, se ajeite aí, porque o Mistura Fina está começando. E aí, ligadinho aqui na sua programação na Santa Cruz, né? Um abraço pra você aí, pra galera, e olha que calorão hoje, rapaz, que que é isso? Deixaram o maçarico ligado a todo, hein? Rapaz, que eu tô no quente. Um abraço aí pros ouvintes, tu tem hora pra tudo. Falou, Maurício, um abraço pra você também, cê falou que tá quente, trinta e dois grãos agora em Pará de Minas, mas aqui no estúdio, ó, ar-condicionado no talo, dezoito graus. Nossa, é, garganta agradece, né? Já tá ficando roco pra caramba, mas legal, ó, tá fresquinho aqui. Aí fora tá quente, já, já eu tô aí fora também. Vamos aproveitar o calorzão, porque tá vindo uma onda de frio aí. Aí vai ser frio, viu? Duas horas e oito minutos, pra você que gosta, Maurício, continuando aqui no nosso Momento Sertanejo. Calcinha preta! Vem, professora fina, hoje é sexta-feira, dia oito de abril de dois mil e vinte e dois. E eu tô aqui, ó, da sacada da nossa Casa da Cultura, com o nosso queridíssimo Coreto, aqui em frente, né, na Praça Tocota de Almeida. E nós vamos falar agora sobre o novo projeto cultural da Prefeitura de Pará de Minas, aqui, da nossa Secretaria de Cultura, que é o Coreto Musical. É mais uma atividade pra valorizar os nossos artistas de Pará de Minas, e é um projeto itinerante, né, cada 15 em 15 dias, acontecerá numa Praça de Pará de Minas e também nos distritos, tá bom? Então vamos agora aos detalhes com a nossa Secretária de Cultura, André Paulino, e o nosso queridíssimo Elton Xuxa, diretor de Arte e Cultura, aqui da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional. Vamos conferir. O Coreto Musical, na verdade, ele é um projeto, né, que já foi até realizado pela Secretaria de Cultura, né, mas que tava meio parado devido às questões da pandemia, não tava podendo executar, e agora a gente retoma com esse projeto, né, que é um projeto que dará oportunidade aos artistas de se apresentarem, né, de mostrarem o seu trabalho, e claro, também de dar oportunidade das pessoas poderem ter acesso à cultura e uma boa música. E o projeto Coreto Musical, ele vem em substituição ao palco virtual, né, porque o palco virtual, ele era um projeto que, ele dava oportunidade dos artistas se apresentarem de forma virtual, né, as pessoas viam em casa pelo YouTube da Prefeitura, e agora não, agora ele passa a ser presencial. A gente fará sim as gravações e subirá no YouTube, mas não vai ser de forma ao vivo. O Coreto Musical, ele tem o objetivo de levar alegria para as praças, né, e a gente já tem já a nossa primeira data nesse ano marcada com esse projeto, que é super legal. Ele vai acontecer quinzenal, e nosso primeiro show está programado para acontecer na Praça José Pereiro Coelho, Praça da Matriz, né, muitas pessoas identificam dessa forma, com um grande show do Jackson Rodrigues, que leva um estilo de pop rock, né, vai ser bem legal. O show está marcado de iniciar às 10 horas da manhã e vai se estender por volta de meio-dia, meio-dia e meio, na hora que a praça está naquele período mais quente ali. Então, aqui gostaria de deixar o convite para todos, para poder participar, né, desse projeto, prestigiar a nossa cultura. E é um momento aí que a gente, né, tem como levar, além da alegria, a socialização e o bem-estar também de todos. Então, é mais um projeto aí com a Secretaria da Cultura realizando e promovendo aí, né, os artistas da cidade, que acaba virando também um cenário, né, para que eles possam também demonstrar o seu trabalho nesse momento aí pós-pandemia. Vai ser no dia 9 de abril, às 10 horas da manhã, na Praça José Pereira e Coelho, antiga praça, a Praça da Matriz, na verdade, e de 10 até meio-dia, meio-dia e meio. A gente vai seguir o método que a gente teve do palco virtual, então a gente está abrindo uma ficha de inscrição, essa ficha vai ser mais dinâmica dessa vez, a gente vai fazer ela online. Esse link vai ser compartilhado, onde que os artistas preenchem, falam se é banda, se é acústico, se é um projeto mais solo, também tem a parte de falar o gênero musical, enfim. E depois do preenchimento é analisado essa ficha, se está dentro da conformidade do regreamento que se segue e aí esse artista é convidado para participar. E não só vai acontecer na Praça, né, a Praça da Matriz, desculpa, mas também em outras praças, igual o nosso coreto que nós temos aqui na Praça Torquato de Almeida. Fiquem ligados, se o Mistura Fina dá um tempinho, mas volta já. A SAMI Materiais de Construção agora está em nova loja. Trabalhamos com as melhores marcas em pesos e porcelanatos. E temos tudo o que você precisa para a parte hidráulica, além da completa linha para deixar sua cozinha perfeita. Com forno, coifa, cooktop e muito mais. Janelas, portas, luminárias, lâmpadas e apagadores tem na nova loja da SAMI. Continuamos na Avenida Professor Melo Cansado, agora no número 1029. Maurício Azevedo, hoje é minha primeira participação no Mistura Fina. Para você que está nos vendo em qualquer parte do mundo através do YouTube e também através da TV. Gente, eu conheci uma menina que canta muito parecido com a cantora Marília Mendonça. Eu a conheci, assim, uma coincidência. Me falaram, Magela, a Lorena está ali e ela é uma vendedora de rosas. Ela vai no restaurante, oferece nas mesas e de repente foi chamada... Bom, você vai ficar sabendo como é que foi as histórias com a Lorena, que canta muito bem com a voz muito parecida com a nossa querida, saudosa Marília Mendonça. Gente, olha quem está aqui do meu lado, ela que teve o vídeo que viralizou, a Lorena, é aqui de Belo Horizonte. Você vendia flores? Sim. Aonde? Nos bares? No Berto Sintra, no Berto Sintra. E aí, o que aconteceu? Você estava com quem não quer nada, vendendo suas flores e aí de repente alguém pediu para você cantar? É, eu canto lá no Berto Sintra vendo rosas e aí eu pedi para cantar de novo e o vídeo viralizou. E que música que você cantou? Da Marília Mendonça. Qual a música que foi? De Quem é a Culpa. De Quem é a Culpa? Dá uma palhinha, deixa eu ver. Deixa eu ver! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevovo de olhares, de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E esse assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura Com a voz dessa você só cantava em casa? Aham Só no banheiro? Sim Foi assim? Aham Gente, que coisa impressionante. Você nunca tinha assistido o show dela, pessoalmente? Nunca tive essa oportunidade. E quanto tempo que você tem essa vocação de fazer e ter esse time parecido com a Marília? Desde quantos anos que você canta em casa, baseado nela? Eu canto desde sete anos, mas assim, Marília Mendonça comecei a gostar da música Infiel. Desde então, de tanto escutar... Então meio Infiel, deixa eu ver. Essa foi uma das mais tocadas. Essa eu não vou, coitada. Não, vai, vai. Essa eu não vou, não. Ei, como é que é? Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Ei, infiel Eu quero ver você morar em um motel Você quer uma mulher boa de graça? Não, eu quero que eu... Ei, infiel, vai morar num motel Vai pagar uma grana lascada, porque no motel Jesus acende a luz Quando ela tinha, parece, 14, 16 anos, ela já tinha feito, acho que, 100 composições, não foi? Sim, a que mais chorou foi Infiel e Gravete Você já resolveu assumir o cover da Marília Mendonça e viver disso, assim, tocar em restaurantes, nos bares? Você já tá fazendo, já, assim, tá treinando, assim, com uma banda? Como é que tá? Teve um reviravolta na minha vida dessa... Depois que viralizou na internet? Eu tô custando similar, ainda tudo que tá acontecendo, tá sendo muito novo pra mim Agora você tem que fazer que nem eu, ficar de olho, viu? Abro o olho, porque o pessoal pode crescer em você, que tem todo E procura informações, você já deve tá fazendo isso, né? Sim, mas pessoas que tão comigo que tão me assessorando bem, de confiança e tá me ajudando bastante Você já tá fazendo um show completo ou você vai dar uma palinha, tá começando assim devagarzinho E depois vai ter um show de uma hora, uma hora e meia, como é que tá sendo? Tô fazendo, mas é uma palinha, uma apresentação, uma participação É igual o que a gente chama no stand-up, open market, que a pessoa vai, faz 10 minutos, depois passa pra 15 Aí vai escrevendo, 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 aí aos pouquinhos você vai ficando desinibida Imagina que assim, no início você deve ter ficado que nem geléia, tremendo, que nem vara verde Sim, o vídeo viralizou, mas eu continuo vendendo rosa, né? E ainda não tô assimilando o que que tá acontecendo Tem muitas pessoas que tá entrando em contato com muito carinho Sim É muita gente, entendeu? Faz isso mesmo, treina bastante As coisas quando tem que acontecer, vão acontecer Você tem o talento, tem o grave, bem semelhante da Marília Mendonça Isso, as pessoas vão gostar, porque infelizmente ela morreu de uma maneira muito trágica E vai dar certo, porque as pessoas vão vendo você, vão ver ao mesmo tempo a Marília Mendonça E você vai fazer muito sucesso, felicidade, dá um abraço Aí ó, sucesso, viu? Obrigada Tá vendo gente? Aí ó, o convidado da Marília Mendonça Que Deus ajude, vai ajudar E a partir daí, a vida vai ser só flores Você começou a vender flores, agora a sua vida vai passar flores com muito sucesso Com muita alegria e de preferência, dinheiro Vou te presentear como aqui? Ah, uma flor Olha, uma rosa, olha que bonitinho Obrigada, viu? Ei, obrigado você Então essa aí é Lorena? Sim Lorena, de Belo Horizonte Lorena Freitas Lorena Freitas Prazer E eu espero que num tempo bem rápido a gente volte a conversar Você já consagrada, já com firmeza no palco, levando alegria pra todo mundo E representando a nossa Marília Mendonça, tá bom? Eu que agradeço, viu? Beleza Sucesso pra você, Lorena E aqui ó, o meu livro A minha autobiografia Você pode comprar esse livro que tá muito motivacional, muito engraçado Com riqueza de positividade no meu WhatsApp Olha, o WhatsApp tá aí na sua tela 31990708090 Beijinho Vou dar o autógrafo pro livro pra você aqui ó Vamos embora Ó, atenção Top Pronto Aí Autógrafo pro Geraldo Geraldo Magela Pronto Tá vendo? Isso aqui é um autógrafo diferenciado Top Você me deu uma boa ideia O Leonardo também falou Vou fazer mesmo Quando tiver muita gente, vou tá com carinho Com carinho Vamos embora Top Pede o pessoal então pra comprar o livro aí Quebra meu Gente, olha Tá aqui ó, um livro lindo É um exemplo de vida E como sempre, ele é muito bem-humorado Como eu disse agora há pouco Que ele transformou a deficiência dele Na eficiência de vida pra ele Um cego de olho no futuro Com todos os cuidados necessários aí dentro desse período de isolamento social Vou pedir permissão a você pra tirar essa máscara Porque o recado que eu tenho é muito importante Ainda é cedo pra dizer que a pandemia está passando Precisamos nos cuidar Pode contar com a Macuco A Macuco também se preocupa em manter as medidas de distanciamento necessárias Pra evitar a contaminação Para que você se sinta seguro na hora da sua compra E precisando, claro A Macuco entrega na sua casa Se você precisou Olha, e eu tô aqui nesse mirante mais famoso de Pará de Minas Trazendo grandes novidades Olha, amanhã acontece a inauguração dessas melhorias Realizadas aqui no nosso mirante, no Crius Redentor Essas melhorias, vocês estão conferindo aí A instalação de guarda-corpos com corrimão A execução de tótens em concreto armado Com as artes aqui da nossa queridíssima Edna Morato Os desenhos, né? A gente já conhece aí o traço da Edna, né? É muito bacana Artista de Pará de Minas Também contribuindo aí para o nosso monumento Então hoje, nós estamos felizes de fazer o convite para toda a sociedade Sábado agora, às 17 horas, nós vamos fazer a inauguração Essa inauguração a gente convida toda a população de Pará de Minas E convida também outros, né? De cidades ricos vizinhas Que vêm apreciar esses pontos turísticos de Pará de Minas E o Cristo, além de ser um local de fé É também um dos nossos pontos turísticos Nós vamos ter ali o padre Emerson Que vai estar conosco, abençoando o local E também vamos ter a banda, né? Lira Santa Cecília Juntamente com a banda Domus Que vai estar conosco Além da abertura em si Todo o processo vai ser transmitido pelo YouTube E nós vamos ter também a presença A presença do secretário de Cultura de Minas Gerais O Leones vai estar aqui conosco A presença também do deputado federal Diego Andrade Que tem tanto incentivado e valorizado a cultura de nossa cidade Com emendas parlamentares Então vai ser um momento de alegria Um momento que a população vai poder ver um novo olhar para o Cristo O que você me fala dessa reputabilização? O que você está achando como morador, como cidadão de Pará de Minas? Esse espaço é muito importante para o Pará de Minas Eu falo por mim, pelo bairro também Onde eu moro E toda a cidade vai gostar Nós que somos adeptos aqui à subida do Cristo Já é costumeiro nosso encontrar com várias pessoas Subindo as escadas do Cristo Agora nós teremos mais conforto, né? É uma obra com uma significância muito grande para o Pará de Minas Não só, em todos os termos, né? O Pará de Minas buscando alternativa para quem gosta de exercitar Fiquei alguns dias sem subir, né? Porque estava interditado E agora teremos aquele espaço maravilhoso Comissão Lefina, volta já, hein? Comprar medicamentos pelo menor preço é muito bom Agora, receber de volta parte do que você pagou é muito melhor É o cashback da drogaria americana Você recebe de volta parte do que pagou através do cartão americano Que é inteiramente de graça e sem burocracia Cashback em medicamentos? Só na drogaria americana A rede de farmácias é do seu jeito E estamos de volta com o programa Mistura Fina Agora direto aqui do CCZ Centro de Controle de Zoonose de Pará de Minas Para falar sobre o Abril Laranja Exatamente, o Abril Laranja Que é sobre os nossos melhores amigos Os cães e os gatos, os animais de estimação Vamos conferir a entrevista com o nosso veterinário Oscar Isso, a gente está falando aqui de uma campanha nacional Não só aqui do município O Abril Laranja tem essa iniciativa de conscientizar a população Contra a crueldade animal A população tem que saber que ela também tem papel importante nisso Tanto nas denúncias e no seu papel como tutores e responsáveis com aqueles animais Que acabam adotando, comprando ou resgatando Para falar sobre maus tratos e crueldade Nós temos diretrizes e conceitos bem estabelecidos pelas sociedades protetoras Pelo Conselho Federal A gente pode falar aí das cinco liberdades Que seria, o animal tem que ser livre de fome, sede e má nutrição Livre de dor e desconforto Livre para expressar seu comportamento natural Livre de medo, medo e estresse Livre de doenças Então se a gente garantir isso tudo para o animal que a gente tem em casa Nós conseguimos evitar essa questão de crueldade e maus tratos A população tem que estar ciente de que quando adota, quando compra, resgata o animal Ela está assumindo um compromisso emocional, financeiro por toda a vida daquele animal E a gente está falando aí hoje com o avanço da medicina veterinária de 15, 20 anos Então a gente tem que ter ciência de que a gente precisa cuidar desses animais Porque eles não conseguem fazer isso sozinhos A gente encontra muito restrição de espaço Falta de cuidados veterinários Então o que a gente vê muito é pessoas que infelizmente não tem condição financeira de cuidar daquele animal Não tem condição de levar o veterinário Acaba deixando o animal doente em casa, não fazendo prevenção de doenças E é isso gerando desconforto, gerando estresse, gerando as próprias doenças que deixaram de ser prevenidas naqueles animais Outra questão também é o abandono A gente tem visto aí na semana passada, por exemplo, teve isso aqui em Pará de Minas O abandono é passível de punição Os maus tratos, a gente fala de uma lei federal de 2020 Que prevê de 2 a 5 anos de reclusão, multa e até proibição de guarda Para essas pessoas que praticarem maus tratos E abandono é considerado maus tratos Aqui no município esse trabalho é um trabalho conjunto Então quem toma essas questões legais, quem faz é a polícia Mas o CCZ consegue, através de mim, avaliar a situação em conjunto com a polícia do meio ambiente Então as denúncias podem chegar através de nós ou através da polícia E fique ligado, Mistura Fim da Volta já Olá, no Pet Minute de hoje vamos falar sobre a introdução de um novo animal na sua casa Quem experimenta não troca por nada 4. A escolha que faz bem E agora no programa Mistura Fim é hora de Pet Minuto Oferecimento Rações 4 Escolha bem, escolha a sua 4 Ao meu lado aqui, doutor e professor Didael Santa Rosa Há muito tempo não nos vemos Pelo menos não nos vemos de cara limpa, na verdade Mas ainda com uma certa restrição, um certo cuidado Mas já numa condição melhor nós estamos de volta Então com o Pet Minuto ao vivo e em cores O nosso tema de hoje é interessante Doutor Didael, uma telespectadora Mandou uma mensagem dizendo que ela quer adotar um cãozinho já adulto Porém tem um cachorrinho dentro de casa que parece que é muito ciumento A pergunta é, será que eles vão brigar? Existe sim a possibilidade de uma relação não amistosa entre esses animais O que a gente sempre recomenda é que você faça uma aproximação cautelosa Apresente os animais e avalie as reações dele E que esse primeiro encontro ele seja monitorado Ao mesmo tempo a gente fala Não monitore demais Não se preocupe demais Não dê atenção demais a essa apresentação Por quê? Porque se você chega muito ansioso O seu cão percebe que tem algo diferente ali Que você não está normal Que existe algum incômodo O cão que você chegou com ele Que estava tranquilo no seu colo até agora Ele sente você ficando nervoso Ele fala, você é apresentado a uma situação adversa O que está me esperando? E aí o estranhamento pode ser maior Principalmente se você não permite que esses cães Se reconheçam e definam a hierarquia entre eles É muito comum Um olhar desconfiado Um rosnado Uma ameaça Mas é igual um menino Na maioria das vezes Se estranha no primeiro momento Daqui a pouco estão de mão dada Correndo para um lado e para o outro E os pais é que estão brigando Porque tomaram dores de menino Então a gente tem que saber Que muito das brincadeiras dos cães Das relações entre os cães Eles passam sim Por manifestações De poder e agressividade Mas a maioria dessas relações Tendem a ser só simuladas Normalmente se eu tenho uma relação Entre indivíduos tranquilos A relação vai ser amistosa Se os dois tem uma dominância maior Eles vão tentar estabelecer Quem manda no outro Meio colocando Eu sou forte Não, eu sou mais forte Mas via de regras Não chegam a via de fato Por quê? Porque se machucar Não é vantajoso Para nenhum dos dois A não ser que a recompensa Seja muito maior E a recompensa A maioria das vezes É a manutenção Da atenção do proprietário Do tutor Então evite Supervalorizar essa relação Mas não seja negligente também Aliás eu tenho uma historinha Para contar Que o doutor Idael aqui E a doutora Iara A esposa dele Eles cuidam de cães Da nossa família Sei lá Mais de 20 anos Alguma coisa em torno disso E houve um episódio Entre duas fêmeas Que aliás eram fêmeas Que eles já se conheciam E brigaram por ciúme Da minha esposa Annalise E se rasgaram Eu comentei com a Iara A Iara me disse Com toda a sabedoria Renato Se fosse para matar Ia no pescoço Dê umas rasgadinhas Traz aqui Que a gente costura Então está aí a dica Se precisar Está aqui o doutor Idael E o doutor Iara Que vão resolver E as duas depois Viver em paz e harmonia Para o resto da vida Exato Estabeleceu Quem Manda em quem A coisa acalma O grande problema É que normalmente A gente não percebe Que está fazendo Uma interferência indevida É muito comum Um cachorro maior E um cachorro menor O cachorro maior Tenta mostrar Para o menor Que ele é quem manda O cachorro menor Aceita Mas quando está perto do dono Se empodera E vai lá Criar caso A gente faz o que? Briga com o cachorro grande Você tinha que brigar com quem? Com o pequeno rabugeto Que foi lá provocar Porque sabe Que você está dando A retaguarda Tira a retaguarda dele Que ele acalma Ele sossega Que ele vê que não está Tão poderoso assim Doutor Dario Nós somos um pouco limitados Pelo tempo Mas também Vem uma outra pergunta De algum tempo atrás Que diz o seguinte O que é mais fácil Ou mais difícil De se adaptar Um macho com outro macho Uma fêmea com outra fêmea Ou um macho e uma fêmea Na realidade Vai muito da índole Dos animais Tá É O quanto que eles são Territorialistas O quanto eles são Dominantes Variado O que eu vou deixar Para vocês É o seguinte É As fêmeas Costumam ter uma relação Muito legal Mas quando uma fêmea Resolve Implicar com a outra A briga costuma ser Pior Do que as dos machos Porque quando elas Resolvem se pegar Se pegam feio Então é isso aí Tá a dica Se porventura Acontecer algum episódio Desagradável Entre os cães Da sua casa Tá aqui ó A companhia dos bichos Fazem um bordado Um chulhato É um espetáculo Valeu Até semana que vem Quem experimenta Não troca por nada 4 A escolha que faz bem Propósito É aquilo que nos faz Seguir em frente Que nos enche De otimismo E determinação Quem tem propósito Sabe onde chegar E aproveita Cada oportunidade Para fazer acontecer Porque ter propósito É mais que sonhar É trilhar caminhos Para realizar E quando se tem Com quem contar Podemos chegar Mais longe É com esse propósito De crescer juntos Que o Cicobi Crede Rural Se instalou na rua Cardeal O Golino No bairro São Francisco Seja bem-vindo Uma dica rápida Pra você motorista O posto milionário Em Pará de Minas Garante a qualidade Dos melhores combustíveis Com os preços Mais baixos Da cidade Passe no posto milionário E confira os testes De qualidade Feitos com toda a segurança No posto milionário Também tem várias promoções Com sorteio de brindes Pra você Posto milionário Venha conhecer Encher o tanque Do seu veículo E economizar Avenida Ovidio de Abreu Seiscentos e quatorze Vila Romualdo Pereira da Silva Em Pará de Minas Momento Paralubre No programa Mistura Fiat Nós estamos aqui Na Paralubre Sempre com muitas novidades Pra você Sempre se preocupar De oferecer o melhor Do mercado E hoje nós vamos falar Em dois produtos De conta Que são destinados A limpeza do motor Quem está comigo aqui Tiago Batista Vamos começar falando Do que Tiago? Do Minitec 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 é um produto Americano Pra tirar O desgaste Do motor Lembrando que O maior desgaste Do motor É na partida fria Quando você funciona O carro Porque a bomba de óleo Não consegue mandar O óleo Pra parte superior Do motor No funcionamento O Minitec Além de Tirar Esse desgaste Ele tem uma durabilidade De 20.000 km Porque na hora Que você funcionar Ele vai criar Uma película protetora E automaticamente Você vai tirar Esse desgaste Que a longo prazo Se vem E também Vai ter Uma durabilidade maior E um funcionamento melhor Da onde ele é aplicado O Minitec Ele é Pra ser adicionado Ou é Pra substituir O óleo Não O Minitec Ele pode ser adicionado Pode ser adicionado No motor Ar-condicionado Direção hidráulica Câmbio manual Então Várias coisas Que ele pode ser aplicado Igual eu citei Aonde você vai ter Uma melhoria Durabilidade maior Da onde ele for adicionado Todas as partes Que apresentam Atrito dentro do motor Ficam mais preservadas Sim Vai ter Um funcionamento Uma película De proteção Muito superior Agora nós estamos Com outro produto Interessante aqui Que é o Lick Molly O que serve o Lick Molly? Esse Lick Molly É um produto Da primeira linha Da Motul É um produto francês Isso aqui É uma limpeza interna Preventiva A longo prazo Vai se dando Às vezes a pessoa Prolonga um pouco A troca E isso Traz Formação de borra A borra Ela dá Para o prolongamento De troca Dá para o combustível De má qualidade Que é uma coisa Que a gente mais tem Aqui Aplicação de óleo Errado Óleo de má qualidade Então esse produto É um produto Para eliminar Essa borra Se faz com o próprio Óleo velho Onde ele fica Uma temperatura Tem que chegar A uma certa temperatura Ficar num tempo Circulando ali E depois faz o processo De troca De óleo normal Esgota o óleo Com o produto Substitui o filtro de óleo E adiciona um óleo novo Indicado para o carro Olha, eu vou dizer Uma coisa para vocês Eu mesmo Tenho que admitir Que já tive veículo Que por força de trabalho De distância E tal Passou mais de 2 mil Conos da hora da troca Então seria o caso De ter esse produto Justamente para não ter perigo De comprometer o sistema Sim É um produto Muito desenvolvido Ele é um produto Diferenciado de muitos Aí Que ele lava mesmo Se é que vai ter Uma borra Ou alguma placa lá Ele vai soltar E dissolver Então isso é importante A gente falar Sobre a qualidade O diferencial desse produto Porque existe Alguns produtos no mercado Que tem muito Solvente Então ele só solta Ele não dissolve E isso pode Ocorrer o risco De descer para o cárter E entupir a bomba de óleo Então essa é a dupla função Vamos falar Solta e dissolve Tiago Tem muita gente que gosta De cuidar do seu carro Em casa Trocar o filtro Esses produtos Podem ser utilizados Em casa Ou você recomenda Que seja feito Nas mãos dos especialistas Do caso Que possui Sim A gente prefere Fazer uma avaliação Né Num lugar especialista Para estar fazendo Inclusive O shampoo Porque tem que chegar Numa certa temperatura Olhar Ver se o carro Está no nível Se caso estiver no nível Tem que tirar um pouco Porque senão Dá um excesso E o excesso Prejudica Pode dar um cálcio hidráulico Vazamento Moer a vela Então assim Tem que ter todo o cuidado Não é só chegar E aplicar Tem que fazer uma Análise primeiro E eu posso garantir Para vocês Que isso não custa mais não Aliás Aqui na Paralub Eles fazem a verificação De 35 índices No seu carro Não cobram nada mais Por isso Vamos falar para a galera Onde é que está a Paralub A Paralub Pessoal está aqui De frente Stop Shop Na antiga Auto Sicília Telefone 3232 7100 E você acompanha Pelas redes sociais Também Para a luz A Cerâmica Beatriz É conhecida Em toda a região Há mais de 40 anos Pela produção Do melhor tijolo de laje Mas agora também Produz tijolos Para a construção Da melhor qualidade E preço do mercado Cerâmica Beatriz É tradição É qualidade É preço Sua obra merece Você Merece o melhor Cerâmica Beatriz Rua Padre Zanor 550 Dom Bosco Pará de Minas Telefone 3232 6428 3232 6428 As pessoas sempre acham Que você é mais jovem Do que é Ou sempre acham Que você tem mais idade Do que realmente tem Olá pessoal Tudo bem? Falando sobre o tempo Ele é seu amigo? O tempo nos ensina tanto E nos proporciona Tantos momentos incríveis Não é? Mas ele também mexe Com a aparência E até que ponto Isso pode nos atrapalhar? Se você é uma dessas mulheres Que amam a vida E gosta de viver Cada segundo Estando sempre bonita E com aspecto jovial Eu tenho uma dica pra você Hoje é possível trazer Muito mais jovialidade Ao rosto Com mínima intervenção E sem cirurgias invasivas E dor Com o passar dos anos Os dentes vão perdendo Aspectos naturais Como cor Como brilho Anatomia Por conta dos desgastes naturais Existem tratamentos estéticos dentais Como reanatomização em resina Que é um procedimento Minimamente invasivo E traz resultados Extremamente satisfatórios Os dentes voltam a ter Uma cor mais clara e brilhante E uma anatomia correta O resultado é um rosto mais jovem E uma autoestima Muito mais elevada Saiba mais sobre essa tendência Que tem ajudado as mulheres A se sentirem mais seguras E lindas Basta mandar uma mensagem No direct do meu Instagram Ou entre em contato Através do WhatsApp Espero que tenham gostado da dica Um grande abraço Tchau! 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 Se você tem um Chrysler 300C SRT8 Ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0 Não faz a menor diferença para o Buiô Porque o atendimento é sempre diferenciado E o resultado, surpreende, supera todas as expectativas Por quê? Porque ele ama o que faz E quem põe o coração no trabalho, faz bem feito Lava Jato do Buiô, bem no centro de Pará de Minas Ali, pertinho do Santuário Música 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 Sejam todos e todas bem-vindos A gente hoje dá início mais uma vez ao nosso Quinta no Museu Um evento consagrado na história da cultura de Pará de Minas E a gente recebe hoje aqui, ó, Rodrigo Maciel, Kátia Neri e Kennedy Neri Gente, conta para mim aí, quanto tempo que vocês estão juntos? Há quanto tempo vocês tocam juntos aí? Porque eu sei que cada um tem o seu trabalho também, né? Tem, eu e o Kennedy desde que eu nasci, que eu sou mais nova que ele, ele é meu irmão É verdade Eu sou mais nova que meu irmão Mentira Então, desde que nascemos, a gente, a nossa, assim, a família é muito musical O Rodrigo vai entregar a nossa idade É, 20 anos, né? É A gente já tem essa passeio É E aí nós temos Temos, hein, temos O trilogio O Kennedy também toca com o Lucas Boris Lucas Boris O Rodrigo, eu também compartilho com o Del Canto O Rio de Janeiro O Partido O Pronto Banhando em Ribeirão Conhecia as torres e os cemitérios Conhecia os homens e os seus velórios Quando olhava na janela lateral Do quarto de novo Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Cavaleiro marginal Banhado e beirão Você não quer acreditar Que eu apenas era Cavaleiro marginal Banhado e beirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velhos Quando olhava na janela lateral Do quarto Quero ouvir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Cavaleiro marginal Banhado e beirão Você não quer acreditar Que eu apenas era Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Muito obrigada Muito obrigada Bom, já conversamos muito Acho que... É música, né? O som tá beleza? É música É Então vamos de música Com tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Me doce ou atroz Mas sou feroz Eu cansado de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe Do meu lugar Eu... Casado de mim Nada temer Se não correr Da lua Nada fazer Se não esquecer O medo A vida me tem Com a força Com a plenura Fugir as armadilhas Da mata escura Hoje se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu... Caçador de mim Nãoomatido Acordade Não iiiii Vem Um Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega sem Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim